Salve, salve rapaziada mais uma vez o Ibra da FZ6 Bom, conforme prometido aí muita gente pedindo Hoje eu vou tá mostrando pra vocês aí Tá apresentando pra vocês a FZ6 do Ibra No caso é essa daí ó, minha negona Dá uma filmadinha geral aqui pra vocês E vamos falar um pouco sobre ela Beleza, beleza? Então é isso aí, vamos falar sobre como ela é Na estrada, na cidade E como ela vai ficar daqui uns dias Beleza? Então vamos lá Bom, ela é uma moto Pra mim é uma excelente moto Tá? Uma excelente moto mesmo O design dela me chama muita atenção Muita gente fala se eu trocaria de moto Não sei se eu vou trocar por enquanto O design dela que me chama bastante atenção A parte do escapamento traseiro Que é uma das que mais me chama atenção Ó, dá uma olhada geral aí pra vocês verem como que ela é Beleza? E pra mim é uma moto que Meu, é mó presença Sabe? Tipo, não é uma Naked da vida Mas é uma moto muito boa Beleza? Então vamos lá Vamos falar um pouquinho sobre ela Sobre o que ela tem Bom, a moto ela tem 98 cavalos de força É uma excelente moto Vai a... Já dei 260 km por hora com ela Na reta, tá pessoal? Não... Não fiz isso em curva Porque eu não sou doido Não sou louco Né? E... Muita gente pediu aí pra eu apresentar ela pra vocês Mostrar pra ela Pra vocês como que ela é Como que ela tá E como que ela vai ficar Então vamos lá Vamos começar aqui Primeiramente O que a gente vai trocar nela O eliminador de rabeita O que a gente vai fazer aqui Nós vamos tirar essa parte Tirar essa parte aqui O parafuso tá... Eu fui pegar ela agora Eu acho que soltou o parafuso daqui Vou ter que colocar outro Não sei como, mas... Né? Então vamos lá O eliminador de rabeita Vamos colocar aqui Um eliminador de rabeita nela Pequenininho Só a placa aqui E vamos tirar esse pisca aqui nela Ó Vamos tirar esse pisca E vamos colocar um pisca Integrado Como que é aquele pisca integrado? É aquele pisca que ele tem A luz de freio E a seta No mesmo... Na mesma lanterna Certo? Ah... Na parte de trás é isso O escape dela Todo um monte de gente tá perguntando aí Ó rapaziada Antes de mais ela Fazer um videozinho bem rápido Pra vocês tá Tô meio de saída aí E eu tinha prometido esse vídeo Então... Né? Aqui a gente promete Que a gente faz Então... Aqui ó É... O escape dela Como que vai funcionar Daqui um tempo Ela vai subir Um quatro Pode perceber Vou filmar aqui bem direitinho Pra vocês não se perder na filmagem Mas... Aqui... Sobe a parte do escape E aqui tem a emenda A emenda do escape Com a marmita Certo? E aí o que vai ser feito aqui? Vai subir um cano E aqui... É onde fica a marmita do escape Como que vai ser feito? Vai subir um cano direto E aqui vai sair dois canos Então vai ser quatro Em dois Certo? Vai sair dois canos aqui Um cano vai sair aqui Um cano vai sair aqui E um cano vai sair aqui Beleza? Então... Ah... Essa boca aqui A gente vai aumentar ela um pouquinho mais Deixar ela um pouquinho maior Pra fazer um barulho bem esportivo aí Ah... Na parte de trás O que vai ser feito é isso Beleza? É isso daí Olha... Adesivinho pra quem não conhece ainda Esse aqui é o adesivinho do Ibra da FZ6 Né? Adesivinho não Ah... Esse aqui é um adesivo Vamos dizer assim Um adesivo Especial Edition Vai Ele é um adesivo refletivo Ou seja À noite Se bate alguma luz nele Ele fica refletivo Entendeu? Ele... Ele reflete Ele fica brilhando Bonito pra caramba Então Esse esquema desse adesivo aqui A gente vai fazer Um esquema bem bolado aí Uma vez ou outra A gente vai sortear um adesivo desse aí Pra galera Né? Que além de ser um adesivo caro E não encontrar gráfica Pra fazer esse tipo de serviço É... A gente vai Tá fazendo aí pra vocês É... Uma vez ou outra aí Um sorteio ou outro Que a gente vai fazer Beleza? Bom É... Nesse feriadinho que a gente teve aí A gente trocou o líquido de arrefecimento dela Ela tava chegando a 120 graus Fácil Agora ela já não tá passando mais dos 100 graus Né? Ah... Ela tem... Vou ligar aqui ela pra vocês verem Aqui ó Acho que não vai dar pra ver Mas tá... Tá meio de dia Ela tem uma... Um ledzinho aqui ó Eu mandei colocar um ledzinho aqui nela Ficou legal Ficou bacana Não tem xenon tá rapaziada Ela não... Não tô usando xenon por enquanto Por enquanto Certo? Aqui na parte da frente O que que a gente vai fazer? Vamos tirar essa lanterna grandona daqui Vamos tirar essa lanterna daqui E vamos colocar aquela lanterna pequenininha Só um piscazinho pequenininho aqui Vai ficar legal A manopla Eu acho que eu vou manter essa manopla Porque eu gosto dela É uma manopla que... É... Ela tipo... Dá uma diferença na moto Sabe? Ela tira um pouco O visual todo preto da moto Depois eu vou ver se eu tiro O peso de guidom aqui dela E dou uma... Uma lixada Porque tá todo gasto aqui ó A luva De tanto passar a luva aqui Acabou gastando um pouco a tinta Daqui Que tem uma... Que é uma tinta meio plástica Que tem aqui Então eu vou ver se eu tiro isso aqui depois Bom Ah... Como que ela era antes? Aqui vocês tão vendo Algumas mudanças dela Como que ela era antes? Os bacalhau De piloto É que... O apoio aqui Ele era todo preto Essa parte aqui era todo preto Ah... Deixa eu ver Aqui era preto Tá vendo? Aqui é preto Mas a cor original aqui Ela é uma cor... É... Cromo Não sei se a gente vai mudar isso também Aqui... Ela é preta Aqui é preto Mas o original dela é cromo também Não é cromo que fala É... Alumínio né? Então a gente vai tirar essa parte de alumínio aqui também Essa parte preta aqui Vamos ver se a gente deixa só o alumínio Beleza? Bom Eu acho que Apresentada geral aí pra vocês Ela tá com um pneu 180 no traseiro 120 na frente É original viu O próprio manual diz pra colocar um 180 atrás E um 120 na frente Tô usando por enquanto Um pneu É... Da... Eu acho que é Michelin Eu acho que é Michelin Pro Racing Ela é o Pro Racing 2 Tem aqui ó Michelin É... Pro Racing 2 É isso mesmo Então Ela tá começando a ficar um pouquinho equipada A gente vai deixar ela um pouco mais Preparada pra vocês aí Ah... O pessoal tá me perguntando muito aí na internet É... Principalmente o pessoal aí de lá da... Da Bahia Ah... Sobre a relação dela O kit de relação Bom O kit de relação que eu recomendo pra ela É o kit da Drive Racing É um ótimo kit de relação Você vai encontrar esse kit de relação aí Só que Ele é um kit Completo Viu Ele... Porém Ele é um kit completo E não vem com a corrente A corrente vocês tem que comprar a parte Mas... Depois quem quiser aí Me manda um e-mail lá Ibra.fz6 Arroba gmail.com Que eu mando pra vocês O... O preço certinho da relação O preço tudo tranquilo Beleza? Ah... Adesivinho do Mano de Mau Mau Bom Eu acho que é isso aí rapaziada Dá uma apresentada geral na moto pra vocês aí Eu tinha prometido esse vídeo faz um tempinho Mas... Com a correria do dia a dia aí A gente não consegue Não consegue passar pra vocês aí Ah... Vamos trocar também a parte do slider O slider dela vamos trocar É... Vamos colocar um slider da Procton Um slider com amortecimento Ah... Caso a moto cair Se Deus quiser isso nunca aconteça Mas se a moto cair O slider vai salvar Dá uma salvada aí Vamos colocar também Ah... Vamos ver se a gente vai colocar uns... Uns... Uns slider na bengala também Deixar ela bem equipada aí pra vocês Beleza? Beleza? Bom Como eu tinha prometido Esse aí é o videozinho da FZ6 Não vou ligar ela Não vou dar partida Não vou cortar de giro Não vou fazer nada Hoje é o videozinho Só de apresentação dela pra vocês Beleza? Então é isso aí Ah... Logo menos aí A gente vai fazer um videozinho Dicas de pilotagem Básica Que eu não sou nenhum piloto experiente Mas eu tenho experiência Né? Então a gente vai fazer um videozinho básico aí De pilotagem pra vocês Pode perceber aqui ó Essa parte aqui Que o pneu tá gasto Né? Pessoal que me pergunta aí Se eu deito a moto Deito? Deito sim Essa parte do pneu aqui Que tá gasto Essa parte aqui Ela é até a parte Que eu deito a moto Né? Mas... É... Que eu geralmente deito a moto Então tem mais dois centímetros aqui Pra deitar a moto Entendeu? Aqui ó Mais dois centímetros tem Uns dois, três centímetros Tem aqui pra deitar a moto Ah... Tem que tomar muito cuidado Tá rapaziada É... Chicletão Cara Vocês tem que usar Chicletão Pra deitar nas pistas Beleza? Então Eu acho que por enquanto É isso daí É... Por enquanto Deixa eu ver Quanto tempo de vídeo Tá aqui Onze minutinhos Falando da motoca Eu acho que tá bom Né? A gente ia mudar A cor dela também Eu tava falando aí No hangout Que a gente teve aí Ia ser um Preto camaleão Mas... Não... Não... Não vou mexer Com isso agora não Então Fica com o design aí Meio de longinho Pra vocês verem Como que ela é Beleza? Aí ó Como que ela é a motoca E... Pra quem Acha que é feia E isso aqui Eu não acho não Eu acho que é uma motoca Que chama muita atenção Beleza? Tampei a placa aqui Pra... Né? Os caras aí não Pisar em cima E os caras não Falar alguma coisa Então é isso aí Rapaziada Obrigado Obrigado Ah vamos colocar também O... Pô tio Tá falando aos poucos Ibra E não hein Vamos colocar o... Manete esportivo Nela né É... Só que vamos fazendo aos pouquinhos Aí porque eu gosto Eu gosto de manter a moto Original Não gosto de manter ela muito Fora Do original não Mas... É isso daí Obrigado Obrigado Rapaziada Valeu Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Obrigado.